Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera! Estamos eu, meu personagem e hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês e trazendo algo muito interessante, meus jovens. Sim, estamos hoje atrás de domar a gacha. Olha só que coisa linda, velho. Hoje nós vamos domar a gacha, tá? Mas, antes de mais nada, preciso matar esses dilos aqui, né? Que são perigosos e assassinos. E sim, eu estou usando código, mano. Eu estou usando código porque eu preciso usar código pra eu estar domando esses bichos aqui, tá? Todos nós sabemos que a gacha, ela tem a semelhança de uma preguiça, sim. Um bicho muito peculiar, muito parecido com a nossa amada bicho preguiça. Isso daí galera, não é novidade. E ela tem um estômago de avestruz. Quando eu digo um estômago de avestruz, por quê? Ela come quase, quase tudo. Sim. Bom, eu estou aqui com a picareta, vou pegar algumas pedras aqui. Ok, vou pegar alguns itens. E como que seria a domesticação dela? Eu acho que a domesticação dela é a mais fácil que tem, a mais simples que existe no mundo, tá? Como assim, Betralha? Vou mostrar pra vocês. Bom, eu tenho alguns itens já no meu inventário, não precisa de muita coisa, tá? Eu tenho esses itens aqui. Eu tenho... Nossa, cara, desculpa, eu dei uma travada aqui porque eu estava vendo aqui. Eu tenho esses itens aqui, que são umas Snow... No caso, Snow Wall Pellet. No caso, seria rejeito de comida da nossa amiga coruja, tá? Tem uma hora que ela não come, ela não come. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela dropar isso aqui. Eu não sei qual é o momento que ela dropa, tá, pessoal? Desculpa, não adianta eu falar, mas eu não sei qual é o momento que ela dropa. Ela dropa isso daqui pela boca, como se fosse um vômito, tá? Como se fosse um recheito de comida dela. Ela rejeita, eu não quero comer e tal, não ficou legal, meu estômago não está legal. E ela solta essas bolas aqui de rejeito dela, né? Pellet. No caso, seria um sisteminha aí bem bacana. E o que isso daqui faz, Betralha? Isso daqui, ela serve como substituto para o nosso fertilizante convencional. Sim, serve como um substituto do fertilizante, tá? Então, isso daqui serve também para mais coisas. Ô, louco, Betralha, mas serve para quê? Ela serve também para você estar utilizando como um sistema bacana, muito bacana aí, de aumentar a produção da gátia. Como assim, Betralha? A gátia, ela produz itens, tá? Com tudo que tem no estômago dela, ela produz itens, tá? Mas, primeiramente, galera, eu vou ter que dar uma diminuída aqui. Apesar que ela gosta mais de pedra, galera. Então, eu vou meter pedra aqui. Por que pedra, Betralha? Tu vai domar ela com pedra? Sim, nós vamos domar ela com pedra, cara. Vamos domar ela com pedra. Muita pedra aqui, tá? Vamos lá. Vamos... Por que que eu estou jogando de um milho? É para mim jogar bastante no chão, tá ligado? Eu sei que muita gente vai falar, Betralha, joga tudo a 100 de uma vez. Quem sabe ela come de uma vez e já doma. Eu quero fazer o teste de jogar vários itens e ver a domesticação. Tá ouvindo esse barulho aí que vocês ouviram agora? É o barulho dela jogando os itens, tá? E agora eu vou começar a dropar. Vamos ver se ela vai passar aqui na minha frente. Ó, vocês viram? A nossa amiga, ela vomitou e o bicho já comeu. Dá uma olhada ele comendo aqui os itens, ó. Ele já está domesticando, galera. Vou jogar mais pedras aqui. Dá uma olhada. Ele está domesticando. Olha só que coisa linda. Ele está com 81 de eficácia. Vai subir 59 levels. Vai subir para um level muito bom. Logicamente que eu estou aqui num sisteminha totalmente diferente daquilo que vocês estão acostumados. Ó, ela vai comendo, cara. Não tem essa. Ó, você fica na frente dela, vai comendo e lambe os dedos. É coisa linda, velho. Coisa linda ver essa gata comer, cara. Vamos lá. Vamos dropar mais um pouco aqui. Vou dropar tudo aqui que eu tenho aqui um pouco. Ela come quase tudo, mano. Pronto. Já dropei tudo que eu podia. Agora é só esperar ela domesticar. Ela fica comendo, tá ligado? E nisso daí, por exemplo, metralha, e se acabar todos os itens ela comer? Então você vem e pega mais. É simples. Simples como andar de bicicleta. Tá ligado? Aí, ó. Pronto. Pronto, ó. Ela está domando. Vamos ver quantos por cento. 29, 30% e assim por diante. Será que tem muito item para ela comer aqui? Então, quer dizer, mano, é muita coisa para ela comer aqui. Mas mesmo assim eu vou separar de item por item. Tá ligado? Item por item. Vamos jogar tudo assim, separado, para ela comer devagarzinho. Tá ligado? Porque ela é muito xarope. Ela precisa de uma alimentação balanceada. Nada muito pesado que não seja pedra. Caraca, velho. É uma ironia, né? Pô. Ô, gata. Tu não pode comer coisa pesada. Beleza. Vou comer um pouquinho de pedra então, tá? Que eu acho um alimento nutritivo, saudável, com muita substância de ferro também. Tá ligado? Vamos dropar mais um pouco. Pronto. Eita, filho. Você está virando para o outro lado. Não é para ir para o outro lado, não, mano. Ela está indo para o outro lado, mano. Ah, domou. Domou. Pronto. Tomamos a nossa amiga gacha. Gacha, gacha. Gacha, gacha. Gacha, bacachaça. Ha! E ela soltou um cristal. Tá vendo esse cristalzinho que ela soltou? Vou pegar. E agora, você vem aqui e vai em consome ele, tá? Pronto. Me deu pérolas negras. Sim. Pérolas negras. E agora, eu vou atender o telefone e já volto. Bom, jovens. Voltei aqui. Fui atender o telefone. Que vocês sabem que tudo pode acontecer na gravação. E bom. Está aqui a gacha. Só que como eu domestiquei ela, eu preciso da cela dela, né? Agora eu preciso ver aqui a cela. Pronto. Eu estou tudo no código. Não adianta vir e falar, a metade está usando o código, a bluser, mano. Eu estou mostrando para vocês. Não estou jogando no servidor oficial e também não estou fazendo quase nada. Eu só quero mostrar para vocês como que funciona, tá? Eu só quero saber o seguinte, cara. Tu... Vamos ver aqui. Pera aí. Ele não pega. Eu quero saber quais são as estatísticas dele, cara. Ah, tá. Ele pega aqui, ó. Está vendo? Se você apertar o botão C, ele vai guardando todos esses itens, ó. Está vendo? Deixa eu até apertar aqui. Olha, eu estou apertando o botão C. Ele está pegando, ó. Todos os itens dropados. O que ele faz? O que o gacha faz? Por exemplo, ah, você vai e dropa um item. Ah, eu não quero esse item. Eu vou pegar esse item de volta. Eu não quero deixar ele dropado. Aí você pega ele, tá? De volta. Da forma de apertar no botão C. No sistema dos consoles, eu creio que a gente vai ter que clicar no direcional, alguma coisa do gênero. Eu vou pegar todos os itens, galera. Porque eu quero mostrar para vocês como é que funciona. Bom, vamos lá. Vamos numa pedra e tirar uma dúvida que eu tenho aqui comigo aqui agora, neste momento, tá? Bom, ela não pega pedra que não esteja quebrada. Só que também não farma. Vocês podem ver. Eu estou batendo na pedra. Destrui a pedra. A pedra não foi para o meu inventário. Ok? Bom, vou apertar o botão direito do mouse. Ela bate, bate e destrói a pedra e a pedra não vai para o inventário. Quer dizer, ela não farma. Tá? Ela não farma. Já também farmei a árvore e tudo. Ela não farma. Eu achei estranho isso daí. Mas tudo bem. Pode ser que seja um bug. Pode ser que seja real isso daí. Pode ser que ela não vá fazer o esquema. E vocês podem ver que temos alguns itens aqui no meu inventário. Que eu vou colocar mais alguns itens. Vou colocar tudo aqui que eu posso. Tá? E eu vou explicar para vocês como que funciona o sistema de fabricação dela. Tá? Vou descer daqui. Ela está me seguindo com certeza. E olha que coisa linda. Tu é muito linda, gátia. Tu é linda. Me apaixonei por você, cara. Bom, deixa eu recuperar a vida dela antes de mais nada, né? Lembrando que o congelamento, o congelamento da nossa amiga coruja, tá? Ela faz com que a vida dos nossos dinos recuperem instantaneamente. Não tão instantaneamente que você viu ali que não recuperou rápido, né? Mas vai recuperando. Você vai congelando, dando congelamento. Opa. Ó. Vamos recuperar a vida dela. Olha lá. Está subindo a vida. Você segura, 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 segura. E recuperou a vida. Eu acho. Olha lá. Ela sentou. Ficou com preguiça. Olha lá. Recuperou a vida. Boa. Bom, vocês podem ver que ela está comendo. E quando começa o processo de fabricação dela, aqui nas costas dela, começa a fazer tipo umas luzes e tal. E como acelerar isso daí? Unindo esses dois animais extraordinários, você vai conseguir fazer com que ele ali consiga fabricar mais rápido. Mas como vai ter ajuda da nossa amiga coruja? Com o vômito dela, né? Agora eu quero obrigar ela a vomitar e ela não vomita, cara. Eu queria muito obrigar ela. Tu não vomita, cara? Vamos ver se tem alguma obrigação, ataque e tal. Mano, eu queria muito. Queria muito, tipo, comportamento, opções. Vamos ver. Opções. Castar. Rejeitar. Export. Dino. Não. Bom, não tem, galera. Infelizmente, não tem. Ó, ela senta assim, ó. Enquanto não começar aquele sistema de fabricação, que é umas luzes aqui, ela não vai fabricar nada. Fabricou. Só porque eu falei. Ai, que bosta. Mas tudo bem, galera. Ela fabricou. E conforme ela senta, ela fabrica. É só na hora que ela senta. Não adianta chegar e falar assim, ah, mas ela tá fabricando agora. Não, ela não fabrica nada de pé. E esses itens aqui são necessários pra ajudar no aumento de fabricação. Vamos lá. Vamos consumir. Vamos ver o que ela deu. Deu mais pérola, cara. Deu mais pérola, tá? E qual o item que você colocar no inventário dela? Como eu disse, ela come de tudo mesmo, né? Ela come de tudo, 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 tudo mesmo. Então, quer dizer, automaticamente, o que eu colocar aqui dentro... Ó, vou mostrar pra vocês. Espera aí. Ó, quando você coloca aquele vômito da nossa amiga coruja, aí começam essas luzinhas. Quer dizer que ele tá preparando um negócio mais rápido. Ó, o bagulho vai ser louco. Vai cair um cristal aqui que vai revolucionar. Revolucionou. Pronto. Vamos ver o que caiu aqui. Vamos consumir ele. Hum? Mais pérola negra. Caraca, velho. Você é muito violento na pérola negra, viu? Gostei de você, cara, na pérola negra. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e colocar. Fazer um teste. Deixa eu colocar cor e carne. Vou pegar um pouquinho de carne. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar e colocar carne. Vamos ver. Carne e couro. Vamos ver o que ela faz. Com carne e couro. Ah, dentro do inventário, metálico. O que acontece quando ela tá fabricando? Opa, mano. Nada. Acontece nada. O inventário dela fica de boa, sossegado. A única coisa que você pode colocar aqui é pra ir mais rápido a habilidade de fabricação. Tá ligado? Aí fica a luzinha aqui, ó. Olha que coisa bonita. Vamos ver o que ela vai fabricar. Olha o cristalzinho nascendo aqui, ó. Nas costas dela. Olha que legal, cara. Isso é muito top, velho. O cristalzinho começa a nascer. Começa a crescer. Criar vida. E daqui a pouco ela gospe. Vai, cara. Pronto. Guspiu. É só a gente ir lá pegar e ver que item que ela vai dar pra gente novamente. Eu acho que vai ser mais... Ó. Ela nos deu sal bruto recurso. Quer dizer, ela pode dar desde um item básico até um item muito top mesmo. Então, basicamente, é isso daí. Tá? A gacha, ela é um adinossauro, né? Um dinossauro, né? Que a gente, basicamente, precisa dela aí pra sobreviver, mano. Ih, mano. Dá uma olhada aí na cestinha. Coisa linda, mano. Dá uma olhadinha na cestinha, mano. Coisa linda, né? Bom, vamos lá. Deixa eu tirar um negócio aqui antes de mais nada. Cadê, cara? Cadê, 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 cadê? Ah, aqui. Ah, mano. Olha só. Olha só. Tá aqui. Eu tô aqui dentro, mano. Então, galera, é o seguinte. Eu gostaria muito que vocês dessem o seu apoio, o seu feedback, o seu like aqui neste vídeo, tá? Lembrando que o Tio Metal tá fazendo o possível e o impossível pra trazer conteúdo sempre que pode pra vocês. Então, mano, deixe seu like, seu favorito. Se inscreveu no canal do Tio Metal, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês e como domesticar a gátia, como que funciona o sistema de fabricação de itens. Isso sumiu minha cabeça e vamos lá. Vou colocar um pouquinho mais perto. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer com mais um vídeo. Ó, agora sim, hein? Agora sim, ó. Ficou sentadinha, mano. Aí sim, hein? Gostei dessa thumbnail. Olha só. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês e fui. Tio Metal Gamer com mais um vídeo pra vocês.